Eu vou estar passando dois tons maiores, a sequência em acordes, certo? Bom, tonalidade ou tom é uma sequência de acordes, gerando também um campo harmônico. Bom, o primeiro tom que a gente vai fazer é o tom de Dó maior, certo? E o segundo tom, nós vamos ver na sequência, é o tom de Sol maior. Começando pelo Dó, primeiro acorde, Dó maior, segundo acorde, Dé menor, terceiro acorde, Mi menor, quarto acorde, Fá maior, quinto acorde, Sol maior, sexto acorde, Lá menor, e o sétimo acorde, Si menor, ficando assim. Você vai notar que o primeiro acorde é maior, seguido por dois acordes menores, depois eu tenho dois acordes maiores, e termino com dois acordes menores. Segundo tom, Sol maior, Sol, Lá menor, Si menor, agora eu faço Dó maior, Ré maior, Mi menor, e aqui vem o acorde alterado, o acorde de Fá sustenido menor. Ou seja, o primeiro tom que vem depois do Dó, com o acorde alterado, é Sol, certo? Então você pode tocar várias músicas, no tom de Dó ou no tom de Sol, que vai aparecer essa sequência. Procure tocar a sequência dos acordes, e também praticar eles de forma aleatória, certo? Na próxima aula, vamos fazer o tom de Ré maior e o tom de Lá maior.